Estamos de volta com o programa APTV e hoje com essa figura querida, nosso amigo já do APTV de tempos, né? Graças a Deus, sou sua fã, sempre rasgo cedo porque é verdade. Oi gente, APTV, tudo bem com vocês? Estou de volta, prazer estar aqui de novo na sua companhia. Já sou de casa, graças a Deus. Bom, primeiro eu quero te agradecer pelo convite, né? É um prazer estar aqui na FENAC, nesse shopping maravilhoso, no Shopping Morumbi em São Paulo. Obrigada aí, pessoal do Shopping, pessoal da FENAC que abriu as portas para o nosso programa. Lógico que por um bom motivo, né? A gente quer mostrar o show desse menino que agora vai fazer várias turnês aí pelo Brasil. Acompanhando aí onde tem FENAC vai ter show de Pedro Lima. Finalista do The Voice Brasil, eu estava assistindo quando esse menino apareceu, cantando no chuveiro, gente. Vocês não têm ideia. A hora que eu vi eu fiquei maluca. Eu falei, ele, meu Deus, como canta esse menino? Antes do chuveiro, uma coisa que eu nunca perguntei antes do chuveiro, você cantava em algum lugar? Se aventurou pela música ou nada? Nada? Você acredita que não? Antes do chuveiro, não. Eu nunca cantei profissionalmente. Não cantava. Mas nas minhas épocas de igreja, cantava. Você cantava na igreja? Na igreja só. Só que igreja não é pra se mostrar. Igreja é pra você... a gente fala que é uma oração cantada. Na igreja eu cantava, sim. Esporadicamente, claro, mas nunca cantei. Em casa? Com a família? Em casa sempre. Mas não tem histórico de família músico? Não. Não? Nada? Não. Na minha família ninguém é músico, por incrível que pareça. Eu acho que desses participantes do The Voice, eu acredito que você é um dos mais bem-sucedidos, né Pedro? Graças a Deus. Graças a Deus, realmente, muita gente comprou a ideia do Pedro Lima, do Bigode Grosso, do The Voice Brasil, graças a Deus. E as pessoas me dão muito apoio. Inclusive, você que está em casa e quiser dar uma olhadinha lá no meu Instagram, arroba pedrulima.oficial. Vamos dar uma bombada lá. Depois de ser finalista, né? Você já lançou CD? Como é que está a carreira? Quantos discos você já fez? Conta tudo. Bom, a gente, depois do The Voice, passamos muito tempo na estrada, graças a Deus. Então, com isso, é muito difícil gravar entre turnê e outra. Eu moro em São Paulo, a minha banda é do Rio e eu toco com uma banda só. E você está preparando um disco novo, é isso? Estou, assim. Você já está pensando, já está criando o outro? A gente já está com esse plano, sim, tá? De criar um novo disco. Esse disco que a gente tem é um EP, são seis faixas. Seis faixas. Todas músicas inéditas, autorais. O próximo também, só que o próximo a gente quer fazer um CD maior. Hoje, você se define como? É um cantor de MPB? É pop rock? Que estilo? Então, o meu estilo é uma nova MPB. É quase o pop. Não é a MPB do Gil e do Caetano, embora tenha coisas dessa MPB. Mas é uma coisa mais jovem, mais atual. Não que essas não sejam, mas eu digo instrumental, a pegada é diferente. Uma coisa mais Thiago York, essa coisa que está trazendo a galera jovem de volta para a música brasileira. Quem sabe, canta! É uma mente verá. É uma mente verá. É uma mente verá. É uma mente verá. Nem todo mundo que passou pelo The Voice tem esse reconhecimento, e você é, né? Eu sou, eu fico muito contente com isso. As pessoas param, as pessoas falam. E isso é bacana, quando a pessoa tem o carinho de chegar e parar. Esses dias eu estava num shopping almoçando, e a moça parou com a família dela toda e falou assim, Me perdoa, eu sei que você está almoçando, mas eu queria muito falar que eu sou sua fã, que eu gosto de você, não sei o quê. Eu achei aquilo tão bonito. É muito gratificante esse carinho que vocês me entregam, me devolvem, né? É muito bacana, essa troca. Como você se define? Quem é o Pedro Lima? Eu sou autêntico, muito guerreiro. Muito engraçado, porém tímido, às vezes. Pra ver a minha parte palhaça, assim, a parte do palhaço, tem que estar muito próximo. Quero fazer as coisas darem certo, mas por meios legais, de acordo com, não passando pelos meus valores. Amo cantar, amo levar minha música pra vocês com alegria, com sinceridade, com amor. Eu adoro fazer isso. A gente nem pensará, passa a dia e noite e nascer, que amor não tem de ser uma história. É um princípio, é um princípio, é um princípio. Super beijo pra você, meu querido. Sucesso. Muito obrigada mais uma vez pelo carinho. Eu te amo também. E é de verdade, que bom que eu te encontrei, que bom que a gente se encontrou. E não vamos nos grudar nunca mais, né? A gente já faz isso. Só nunca. Tá certo? Sucesso pra você, então. Pra vocês também do APTV, pra vocês que estão em casa. Beijo no coração de vocês. A gente se vê sempre. Tá certo. Fique ligadinho, porque a gente volta já já com mais APTV na sua telinha. Obrigado, gente! Beijo, 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 beijo. Tchau.